A utilidade do mel vai além da alimentação. Ele é considerado um alimento de alta qualidade nutricional, rico em energia e inúmeras outras substâncias benéficas ao equilíbrio dos processos biológicos do corpo. O mel pode atuar ainda como sedativo, cicatrizante, antisséptico, digestivo, laxativo e expectorante. E na receita da semana você vai ver como colocar esse poderoso alimento no dia a dia. Hoje nós vamos aprender uma receita com um produto muito nutritivo e especial que devia estar nas mesas de todos os brasileiros, com o mel. E a Fernanda, extensionista da Emater, vai nos explicar um pouquinho por que esse produto é tão importante. Sim. O mel é um adoçante natural. Esse adoçante pode vir a substituir o açúcar refinado ou outros tipos de adoçantes que nós utilizamos normalmente na mesa. E além dele ser natural, ele traz para nós sim a energia. Então nas dietas a gente tem que ter controle do mel, mas ele traz cálcio, ele traz potássio, ele traz vários benefícios para a nossa saúde. E qual é a diferença do mel, de adoçar algum alimento com o mel e com o açúcar, Fernanda? A diferença já está na quantidade de calorias, né? A mesma quantidade em açúcar nós vamos ter em torno de 190, 200 calorias. E o mel, em compensação, a gente tem 77 calorias na mesma quantidade, na mesma proporção. Além disso, o açúcar vem com calorias vazias, porque não acrescenta outros, né? Nem qualidades, né? E enquanto o mel, ele vem para trazer potássio, ferro, importante, utilizado já há muito tempo para infecções, né? Infecção da garganta, já é comum, a gente já vem, traz isso dos nossos antepassados, né? Mas o mel também pode ser usado nas receitas, em substituição ao açúcar. Então é isso que nós vamos ver hoje, ele sendo usado como o ingrediente principal da nossa receita. E para nos ajudar, está a Mara aqui com a gente e a Terezinha, que vão ajudar, na verdade, a Fernanda a fazer esse bolo de mel com banana. Vamos lá, meninas! E para preparar o bolo de mel com bananas, são necessários os seguintes ingredientes. Dois ovos, uma xícara de chá de mel, uma xícara de chá de farinha de trigo integral, uma xícara de chá de farinha de trigo refinada, meia xícara de chá de aveia em flocos, meia xícara de chá de óleo, três bananas pequenas, uma colher de sopa de fermento químico e manteiga ou margarina para untar a forma. Essa receita é bem interessante porque substitui o açúcar pelo mel e também não vai leite, então aqueles que têm intolerância à lactose também podem fazer uso dessa receita. Iniciamos, então, preparando dois ovos, que a Mara vai preparar para nós. Esses dois ovos vão ser batidos. Pode ser feita também a utilização da batedeira para essa receita. Eu já experimentei nas duas modalidades e a diferença é bem pouca. Logo em seguida, nós vamos acrescentar a quantidade de mel. O mel, quando ele está mais consistente, é em função do frio, em função da temperatura. A gente poderia ter colocado ele em um banho-maria para ele ficar mais líquido. Mas aqui, como a receita fica o saborzinho depois dentro do bolo, a gente não vai utilizar, não vai colocar em banho-maria. Existem também diferenças no sabor do mel de acordo com a florada que o mel é produzido. E é importante a gente pensar também na procedência do mel, de onde que a gente está comprando, adquirindo esse mel. Então, o mel, ele certificado, é aquele que nos garante uma boa procedência. Depois de feita, então, essa união dos dois ingredientes, nós vamos acrescentar meia xícara de óleo e vamos bater bem. E em seguida, nós vamos acrescentar a farinha integral e a farinha branca, já peneirada. Agora, acrescentamos levemente, então, a farinha integral e vamos misturando. Após inserir, então, a farinha integral, nós vamos colocar a farinha de trigo branca. Depois de acrescentadas as farinhas, nós vamos acrescentar, então, a aveia em flocos, meia xícara de aveia em flocos. A consistência do bolo já começa a ficar diferente e é um bolo funcional, né? Além da farinha integral, a gente tem a aveia e o mel. Em seguida, nós já podemos acrescentar as bananas. Na receita, nós indicamos colocar três bananas cortadas, picadas no bolo. De preferência, bananas, assim, mais maduras, porque ela também ajuda, né? O açúcar da banana, a frutose, também ajuda no sabor do bolo. Dá toda a diferença às bananas no bolo, no sabor especial. Incorporando, nós já colocamos o fermento. Eu vou peneirar o fermento aqui e, depois que nós inserirmos o fermento, nós vamos fazer a mistura diferente. Nós vamos pegar do fundo para cima, para que o bolo fique mais aerado, com a consistência mais leve. E eu peneiro o fermento para também não ter nenhum gruminho depois que dê sabor no bolo. A forma, ela deve ser, pode ser uma forma retangular ou ela pode ser uma forma com um furo no meio. Aproximadamente, para essa quantidade de massa, uma forma de 20 centímetros. O forno já está pré-aquecido e nós vamos colocar em 180 graus o forno. Aproximadamente, varia um pouco em função do forno, mas fica em torno de 30 minutos no forno, até ser retirado. Então, após meia hora de forno a 180 graus, o bolo de mel com banana está pronto e agora nós vamos degustá-lo. A Fernanda arrumou essa linda mesa para a gente, né? Fernanda, aqui nesse dia lindo de sol. Mas vamos cortar o bolo, Fernanda? Meninas, nos ajudem? Sim. Vamos lá, vamos degustar então o bolo. Vou pedir ajuda aqui então da Terezinha. Ele fica com uma consistência firme, mas também ao mesmo tempo aerado. A gente pode notar aqui os pedaços de banana. E agora vamos então degustar para ver o sabor do mel, como é que ele fica. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br e também no endereço youtube.com.br e também no endereço de 바뀝o e vocês poraboramento Thisnipe, e hoje inscreve-se a devagar o curso destarter.com.br e você com umaазata que ele o podcast é um avião de torno da Terezinha, e vamos nós a malfeitar quatro束ãs, em relação da Terezinha.com.br